Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas e para quem ainda não me conhece, eu sou Cintia Lepaus e é um prazer poder estar aqui trazendo dicas de moda para vocês e para quem quiser me seguir no Instagram é arroba Cintia Lepaus e no vídeo de hoje eu vou falar de como compor looks usando saia longa A saia longa é uma das minhas preferidas por ser uma peça fácil de combinar, podendo compor looks elegantes e despojados É uma peça que pode ser usada tanto no inverno quanto no verão e pela versatilidade do item, toda mulher antenada deveria ter pelo menos uma no guarda-roupa Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês vários looks e as diferentes maneiras de combinar essa peça Vem comigo que te explico Falar de uma peça que amamos é muito fácil Por isso vou mostrar para vocês nesse vídeo as diversas maneiras de combinar a saia longa Seja no trabalho, no lazer ou em festas, ela sempre está presente Protagonista em looks de igreja, ela vai bem em todas as estações do ano Atualmente os modelos estão surgindo em diversos materiais com cortes variados O que facilita para montar as combinações e escolher aquela que tem a ver com seu estilo Mas o melhor de tudo é que tem modelos para mulheres de todas as idades Modelos engoder, evazer, justas, sereia e conesgas Tem modelos para todos os biotipos É só você escolher aquela que fica melhor no seu tipo físico e que tem a ver com a ocasião que você vai usar Por isso é bom ter mais de uma em diferentes modelos e padronagens Modelos com fendas ou estampas, cores vibrantes são as mais pedidas A fenda possibilita deixar o visual mais poderoso A blusa pode ser uma t-shirt ou outro modelo de sua preferência Sempre é bom ficar atenta nas combinações das cores Quando a saia for estampada, sempre é bom combinar uma blusa de cor lisa Em uma das cores contidas na estampa da saia Fica muito legal Se fizer mix de estampas, sempre procure combinar Com pelo menos duas cores que conversem entre si em ambas as peças Para mulheres de baixa estatura, a saia longa é uma boa pedida Ela deve ser bem longa, cobrindo todo o sapato Que precisa ser de salto alto Para dar aquela alongada Deixando a mulher baixinha, bem mais alta visualmente Cortar o look com cinto não é uma boa ideia Isso pode achatar o visual E para dar um ar mais fashion ao visual Que tal compor looks com ambas as peças na cor lisa Facilita e muito no momento de compor a produção Você só precisa pensar no sapato e nos acessórios Essa é uma trend que vai bem em ocasiões formais Tanto para mulheres altas, quanto para as baixinhas Basta usar os acessórios certos A saia longa é um clássico do guarda-roupa feminino A peça é a opção perfeita para dar uma renovada na produção do dia a dia Ou naquele visual mais elaborado Para dar uma quebrada na estampa marcante da saia Você pode combinar com blusa de cor sóbria E aí, gostaram das dicas? Se vocês gostaram, não deixem de dar o like De compartilhar e de se inscrever no canal Beijos e até o próximo vídeo Beijos e até o próximo vídeo Tchau